Galera, tamo aqui no evento, aqui em Tiradentes Me fala aí, você tá com medo de qual daquelas motos ali? A última lá, meu irmão Olha lá, parece do Mad Max, entendeu? É moto de que aquela lá? Capiroto Ele falou que é a moto do Capiroto, o que vocês acham, galera? Você tá é doido, hein? Olha lá, tem até um ceifador Olha lá Credo, um trem lá de vela, de trem Tá é doido Tá doido, hein? A gente veio aqui pesar, a gente veio pra tá vendendo a ripa aqui pra galera Entendeu? Quero que vocês acompanhem aí Obrigadão